Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jônatas Barbosa e nós estamos aqui em mais uma mensagem aqui no canal Mensagens 2.0. E esta é a sequência aí do estudo aí do livro de Jonas, desta mensagem que é marcante, é interessante e é curiosa, porque essa história do livro de Jonas tem muitas nuances que muitos de nós ignoramos. Então vamos lá, vamos agora ao terceiro capítulo. O capítulo 3 do livro de Jonas já mostra a chegada dele à cidade, a grande cidade de Nínive, seguindo então ao chamado que Deus deu a ele. Olha só, quando nós vemos então que Jonas foi chamado por Deus, nós vimos no primeiro vídeo, Ele foi chamado, ele era profeta de Israel, ele já pregava em Israel, foi chamado para profetizar a palavra do Senhor num outro país e detalhe, um povo que era inimigo de Israel, um inimigo, um adversário cruel e que daria medo. A outra coisa que é curiosa e surpreendente é como Deus impede a fuga do profeta Jonas, porque ele decide não ir para Nínive, muito provavelmente porque ele considerava aquele povo ímpio, pecador, aquele povo não era digno da misericórdia de Deus. E talvez por isso ele tenha então ido para o sentido contrário da cidade para onde Deus havia ordenado que ele fosse, cidade de Nínive. E aí Jonas é engolido por um grande peixe, é lançado ao mar, quando aquela situação da tempestade quase afunda a embarcação onde ele estava. Então, um profeta de Israel pregando num povo estrangeiro, num país, num outro país, isso já era marcante, engolido por um grande peixe e agora ele está indo pregar na cidade de Nínive. E aí talvez vem o terceiro grande fenômeno, que é esse povo ouvir a mensagem e se arrepender de seus pecados. Pecados que já estavam subindo até Deus, incomodando profundamente a Deus. Será possível? Vamos ver então, lendo o capítulo 3 do livro de Jonas. O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias a cidade de Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, do maior até o menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então, fez uma proclamação em Nínive e disse assim, Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, ou seja, comer coisa alguma. Então, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus, com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. E aí, nós vemos a misericórdia de Deus, a soberania do Senhor, e vemos que Deus alcançou através da pregação do profeta Jonas. É curioso, lá no comecinho do capítulo, como que Jonas reagiu. Porque Deus virou de novo para Jonas. Jonas já tinha ido para a Nínive, ele saiu do ventre do grande peixe, em terra seca e tal, se secou, vamos dizer assim, e começou a marchar rumo à Nínive. Quando ele chegou lá, Deus repetiu, Jonas, ó, lembra? Então, você vai lá, vai pegar os Nenivitas ali para que se arrependam. E aí, é claro, Jonas, ele não, né, de forma alguma negou. Ele, com certeza, sim, senhor, e fez, ali, obedeceu, ali, sumariamente, ao que Deus ordenou. Isso é bem interessante, o texto, ele deixa isso bem claro, né, vale a pena ver de novo, olha só. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, então ainda tinha essa questão. Era um trabalho difícil de fazer, porque a cidade era grande. E ele pregou. E os Nínivitas começaram, então, a entender a mensagem que o profeta estava trazendo a respeito de Deus. Lembrando, Nínive não era um povo temente ao Deus de Israel. Mas o profeta de Israel estava pregando sobre a ira do Deus de Israel sobre eles. E eles creram. E quando chega aos ouvidos do rei, ele também, ele abandona ali o manto, ele se arrepende, ele faz ali os atos que demonstram arrependimento, ele se veste com pano de saco, como diz o texto, senta na cinza, e ainda faz um decreto, ali, ordenando um jejum para pessoas e animais. É muito curioso, aí, um detalhe que eu quero destacar, como que a Bíblia, volta e meia, ela aponta que alguns decretos, algumas situações, algumas ordens, valem tanto para pessoas quanto animais. Então, é uma curiosidade. Num outro estudo, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso e aprofundar sobre esse tema. Mas o fato é que o povo se arrependeu, ou o povo mudou o seu caminho, deixou de fazer o que era desagradável a Deus, Então, Deus viu isso, e aí o finalzinho do capítulo mostra que Deus, então, os perdoou e não executou o juízo que ele havia prometido, caso eles não se arrependessem. Porque Deus é um Deus de misericórdia, que alcança pessoas que não tinham por que ser alcançadas, a olhos humanos. Se dependesse de nós, até aqueles que Deus quer alcançar, a gente não gostaria que fossem alcançados. Mas Deus, ele tem misericórdia. Ele vê oportunidade, ele vê esperança, até naquele que é o mais vil, pecador, a pessoa que está mais errada. Mas Deus, ele consegue enxergar que há ali possibilidade de arrependimento, de mudança e de transformação. É este o Deus que nós queremos. E aí, já na sequência, no capítulo 4, nós veremos o desfecho dessa história, da história aí, é tão empolgante do profeta Jonas em uma terra hostil, uma terra estrangeira, um profeta de Israel, que pregou o arrependimento, que levou a mensagem de misericórdia e de amor do Deus Altíssimo a um povo que andava em caminhos errados, um povo que ouviu, um povo que se arrependeu. E assim Deus, com a sua maravilhosa graça, os alcançou. Que nós possamos também viver essa graça do Senhor cada dia. Então, te encontro aí no capítulo 4. Por enquanto, é só, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa tocar o seu coração. Em nome de Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto